Convosco, ao piano, o professor António Melo, na voz Jacalino Faial, com Kelly Munissoff. Olá, boa tarde. Obrigada, obrigada. Sejam todos bem-vindos. Já não canto há muito tempo, portanto, se eu me esquecer da letra, quero todo mundo a cantar, tá bom? Amém. Seus palavras me deixaram tão bem, com a música. Eu ouvi a música, eu ouvi a música, eu ouvi a música, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi a música, eu ouvi a música, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi a música, eu ouvi a música, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi a música. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi a música. Amém. 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 He is so strong Obrigada